Gente, tudo bem? Voltando aqui no canal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um puxa-saco, puxa-saquinho, utilizando um cabide velho quebrado. Esse cabide meu aqui quebrou, aí eu cortei uma parte aqui, ó, e cortei a partinha de cima, que faz parte com esse daqui, ó, né? Peguei, cortei, dei uma serradinha aqui, uma, passei uma lixinha e vamos vendo que dá. Então, nós vamos precisar disso, ou de uma argolinha que vocês comprem também, gente, é que eu não tô afim de sair hoje pra ir atrás das coisas e tô precisando de um puxa-saco. Nós vamos precisar de marcadores, tesoura, eu vou usar a minha agulha de 2,5 porque eu vou usar a linha, eu também vou reaproveitar que eu comecei a fazer esse trabalho aqui, ó, só que eu não achei mais a linha da mesma cor. Era uma linha que eu tinha aí, ó, por sinal tava ficando muito bonito, mas não achei mais. Então, a gente vai, eu vou utilizar essa linha aí pra fazer esse puxa-saco, tá bom? Então, vamos lá, essa videoaula vai ser mais rapidinha e que Deus nos ajude que dê tudo certo. A gente vai começar a fazer um cordão de correntinhas, vou fazer a minha laçadinha inicial aqui, vou fazer um número de correntinhas, que dobrada ao meio, dê o tamanho desse pedaço de cabide aqui, que ele mede aproximadamente 21 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui o meu número de correntinhas, correntinhas, não vou fazer ela muito apertada, aí eu volto com vocês e falo com quantas correntinhas eu fiz, tá bom? Gente, eu fiz aqui 42 correntinhas, agora, eita, agora eu vou puxar as correntinhas aqui, ó, tomando cuidado, né, até pra ela não enrolar, gente, porque se enrolar é complicado, depois perde o trabalho mesmo, ó. A gente vai puxando assim, ó. Cheguei aqui na primeira correntinha, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, aqui, a gente levanta três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha, faço um ponto alto, venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaçamento, pulo uma, duas correntinhas, na terceira correntinha eu faço um ponto alto, na próxima correntinha eu faço mais um ponto alto, e na próxima, mais um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaçamento, pulo aqui, uma, duas, na terceira eu venho e faço um ponto alto, na próxima um ponto alto, e na próxima um ponto alto. E assim eu vou percorrer por toda a minha volta. Aqui eu pulei três correntinhas, eu pulei duas. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer isso aí na volta toda, e depois eu volto com vocês. Terminei a minha volta aqui, venho na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, gente, eu vou caminhando aqui, ó, com baixíssimos, até chegar aqui no intervalinho das duas correntinhas. Faço um, duas, três correntinhas, e mais dois pontos altos aqui dentro. Faço duas correntinhas, vou no próximo intervalinho e faço três pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, e mais três pontinhos altos aqui dentro. e mais três pontos altos dentro do intervalinho. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda, ó. Duas correntinhas, no próximo intervalinho, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas, e assim eu vou fazer até completar a minha carreira. Aí, depois eu volto com vocês. Tá bom? Ó, pessoal, tô acabando a minha volta aqui. Duas correntinhas, venho aqui, ó, na primeira, na segunda, na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo, e faço um baixíssimo. E assim nós fizemos a segunda carreira. De novo, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, puxo, faço um baixíssimo, no outro ponto, puxo, faço um baixíssimo, venho aqui no intervalo, puxo, faço um baixíssimo, subo, uma, duas, três correntinhas, e mais dois pontos altos dentro desse intervalinho, porque as três correntinhas equivalem ao meu primeiro ponto alto. Duas correntinhas, vou no próximo intervalinho, e faço mais três pontos altos. E assim, gente, eu vou fazer até eu atingir mais ou menos uns 25 centímetros, mais ou menos, tá? Eu não quero fazer ele muito compridão, não. E... Então, eu vou fazer mais ou menos com uns 25 centímetros, depois eu falo pra vocês quantas carreiras deu o meu. Eu tô fazendo nesse tom escuro aqui, porque a gente vai pegar saquinho pra colocar na lixeira, com a mão, às vezes, molhada, então, encarde um pouco se fizer com cor clara, né? Então, por isso que eu optei por fazer nessa cor escura aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui, e a hora que eu tiver mais ou menos com ele no comprimento de 25 centímetros, eu volto com vocês. Ok? Sempre fazendo assim. três pontos altos no intervalinho de duas correntinhas. E vai fazendo. Vai fazendo em círculo, Nós vamos trabalhar em círculo, tá bom? Eu volto com vocês, então. Bom, gente, ó, eu fiz aqui, fiz 30 carreiras, certo? Eu vou mostrar em centímetros quanto deu, porque às vezes vocês vão fazer com linha mais grossa, dá alguma diferença. O meu até aqui deu 30 centímetros. Ó, tá? Só pra vocês terem uma ideia, assim, de tamanho, porque às vezes mudando a linha, colocando linha mais grossa, precisa de menos carreiras, ou também vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem. Agora, aqui, gente, eu vou dividir isso aqui no meio, ó. Fica esse aqui, dois, dois, ó, de cada lado, aqui e aqui, esse com esse, esse com esse, e aqui desse lado deu no espacinho de correntinhas. Aqui, eu vou colocar um marcador, certo? Gente, essa linha que eu tô fazendo, eu acho que é a Anne, se eu não me engano. Agora, aqui, a gente vai começar a fazer uma dobrinha que nós vamos encaixar a haste, certo? Então, ela vai ser toda de pontos altos. E, eu vou pegar os pontos altos nessa correntinha aqui, ó, a correntinha aqui, tem duas laçadinhas. Eu vou pegar só na da frente, ó. Por quê? Essa que vai ficar aqui atrás, depois eu vou fechar com... Eu vou fechar esse... essa argolinha aqui que eu vou fazer pra poder colocar, pra poder introduzir a haste, ok? Ó, sempre pegando na da frente aqui. É meio complicadinho, gente, mas dá certo. ó, sempre... Não pode pegar as duas, tá? Essa aqui, ó, vai ficar por trás aqui, porque depois eu vou fechar pegando nessas argolinhas aí, tá bom? Ó, eu vou fazendo a minha aqui, aí, depois que eu acabar, que eu chegar ali na minha marcaçãozinha, eu volto com vocês, ok? Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, aqui tem a correntinha, aqui tem a primeira e aqui tem a segunda argolinha. Você pega só nessa primeira aqui, ó, ó. Deixa eu desligar a luz, porque eu acho que a luz tá atrapalhando um pouquinho. vamos ver se melhor agora. Ó, eu vou pegar nessa correntinha aqui da frente, ó. Faço um ponto alto. Venho de novo aqui, ó. As... a correntinha de trás vai ficando aqui, ó. tá vendo? Isso porque eu vou usar elas depois. Nas correntinhas também, viu, gente? Na correntinha é mais difícil de pegar, mas tem que insistir aqui e pegar. Tá bom? Eu vou terminar aqui, ó. Falta só um pouquinho, depois eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó, terminei a minha carreirinha, subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha e aqui também eu vou pegar a correntinha da frente. Ó, aqui já é mais fácil, porque são todos pontos altos. Ai, desculpa, gente. Voltando, ó. Desculpa, eu não... eu tô olhando na... no trabalho eu não vi que não tá focalizado. Ó, subi três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no segundo ponto, pego na correntinha da frente. Ó, correntinha da frente. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, eu até deito um pouquinho, já que é mais fácil de pegar. Ó, Por que eu tô fazendo isso? Porque também depois eu vou usar isso aqui pra dar o acabamentinho e colocar a minha argolinha. Ó, pegando sempre no da frente. Tá bom, gente? Isso aqui vocês podem fazer com qualquer linha que tiver, viu? Pode fazer com barbante, com linha mais grossa. Eu tô usando essa daqui porque, como eu falei, eu tava... eu tô precisando de um puxa-saco, que os meus saquinhos estão todos amontoados dentro de um saco plástico maior. Então, como eu queria fazer meio rapidinho, eu usei o que eu tinha aqui e também, como eu não ia fazer mais nada com essa linha marrom aqui, eu resolvi fuzar ela. Eu sei que fica até meio ruim de mostrar por causa do tom da... Ó. E aqui, ó, vai ficando todas as correntinhas que... Ó. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira toda e depois eu volto com vocês. gente, ó, depois de terminada a segunda carreira, eu vou subir aqui três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho e a terceira carreira, ao invés da gente pegar pela correntinha da frente, nós vamos pegar pela correntinha de trás, ó. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto da carreira de baixo, só que pegando na correntinha de trás. Ó. Ó. Por quê? Porque aqui nós vamos dobrar. Então, isso daí ajuda essa correntinha que fica pro lado de fora, ajuda a fazer a dobra. E assim, ó, eu vou fazendo um pontinho alto pra cada ponto alto da carreira de baixo pegando na correntinha de trás. Ó. Ó. Eu vou fazer a minha carreira aqui e depois eu volto com vocês. Pessoal, terminei aqui a minha terceira carreira. E, gente, vocês nunca se esqueçam de pegar a correntinha aqui também, tá? Vamos fazer três correntinhas. Nós vamos fazer a quarta carreira, ó. Agora, nós vamos fazer normal. um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. Ó. Sem pular nenhum. E nessa carreira é pegando normal. No buraquinho aqui do ponto, ó. Eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto com vocês. Bom, gente, acabei minha quarta carreira e agora o que a gente vai fazer é unir a quarta carreira nessas correntinhas que ficaram aqui de fora. Então, a gente vai fazer vai dobrar assim, ó. vai introduzir a agulha aqui, vai puxar e vai fazer um ponto baixo. Vai colocar nessa daqui e na correntinha de lá. Vai puxar e vai fazer um ponto baixo. Eu introduzo minha agulha nessa daqui e na correntinha lá de trás, ó. puxo e faço um baixíssimo. Vocês vão dobrando assim que é mais fácil. Introduzo a agulha aqui e na correntinha de lá, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Produzo aqui e na correntinha de lá, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Introduzo a agulha aqui, ó. e na correntinha de lá, opa, escapou aqui. Puxo e faço um ponto baixo. Introduzo aqui e lá. Puxo e faço um baixo. Introduzo aqui e lá. Puxo e faço um baixo. Introduzo minha agulha aqui e lá. Puxo e faço um baixo. Introduzo a agulha aqui e na correntinha de lá. Puxo e faço um baixo. Aqui, ó, vai ficar um buraquinho que a gente vai colocar a haste aqui dentro, ó. Ó. Nós vamos colocar a haste aqui dentro. Tá? Eu vou fazer a minha aqui pra não perder muito tempo e depois eu volto com vocês, ó. Sempre pegando aquela correntinha que nós fizemos e faz um pontinho baixo. Ó. Pega aqui lá, puxa e faz um ponto baixo. Pega aqui no próximo buraquinho. Deixa eu arrumar que escapou aqui, ó. E na de lá. Puxo e faço um ponto baixo, tá? Ó. A gente vai fazer isso aqui e depois eu volto com vocês. Pessoal, se dificuldade pra fazer esse fechamento aqui, também podem fazer com com agulha, viu? Com agulha. Não precisa necessariamente fechar assim. Aí vocês vão dando os pontinhos aqui. Tá bom? Bom, aqui agora a gente vai fazer a tampinha pra fechar isso daí. E a gente vai fazer assim, ó. Três correntinhas, viro meu trabalhinho, viro meu trabalhinho e aqui a gente vai fazer, ó, três pontos altos, duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, introduzo minha agulha, faço mais três pontos altos, ó, daí nós vamos fazer igual a parte de baixo aqui, ó, duas correntinhas, pulo um, dois, laçadinha na agulha, vem aqui, e ó, duas correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro, e faço correntinhas, pulo um, dois, venho aqui no terceiro, faço três pontos altos, um ao lado do outro, duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo dois, vou soltar a minha linha aqui, duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, eu faço três pontos altos, ó, viro meu trabalhinho, aqui eu subo três correntinhas, faço mais duas de espaçamento, venho aqui, ó, faço três pontos altos dentro do intervalinho de duas correntinhas, duas correntinhas, três pontos altos no intervalinho das duas correntinhas próximas, duas correntinhas, e três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no intervalinho, olha pessoal, como que tá ficando, aqui agora, nós vamos fazer a tampinha, eu vou fazer acho que umas seis, sete carreiras, sempre assim, até atingir aqui mais ou menos, eu vou ver quantas carreirinhas vai dar, e daí eu vou falando pra vocês, ó, duas correntinhas, três pontos altos, dentro do intervalinho de duas correntinhas da carreira de baixo, pessoal, deixa eu soltar um pouco de linha aqui, eu já volto, duas correntinhas, venho aqui, ó, faço três pontos altos no intervalinho, duas correntinhas, laçadinha na agulha, pego aqui, ó, na última correntinha aqui, e faço um ponto alto, subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, e aqui dentro desse espacinho eu coloco mais dois pontos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo espacinho, faço três pontos altos, olha, gente, como que vai ficar, e isso daí eu vou fazer por mais umas, eu acredito que umas seis ou oito carreiras, aí depois eu volto com vocês pra falar quantas carreiras eu fiz. Pessoal, olha, como que ficou, eu fiz oito carreiras mesmo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, achei que ficou de bom tamanho, aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, eu vou colocar a haste, talvez eu vá trocar, viu gente, eu não vou colocar essa verde aqui porque tá parecendo, ó, aí depois eu vou serrar aqui certinho no tamanho, tá, isso aqui é só pra ficar de pé, tá, agora eu vou ensinar vocês a cobrir a argola, gente, a argola que eu vou usar é essa mesmo do cabide, tá, quem quiser comprar aquelas argolinhas de madeira também fica mais bonito, logicamente, né, mas como eu tô querendo, não tô querendo sair pra ir atrás das coisas pra fazer esse puxa-saco, então eu tô utilizando o que eu tenho aqui, dei o meu nozinho, venho aqui, ó, puxo e vou fazer um ponto, laçadinha na agulha, venho faço um ponto baixo, peraí pessoal que acho que eu errei aqui, fiz o primeiro, venho aqui, laço, puxo e faço um ponto baixo, venho aqui, desculpa gente, venho aqui, laço, puxo e faço um ponto baixo, baixíssimo, venho aqui, laço, é, esse aqui é meio enjoadinho de fazer, mas, e vocês vão fazendo isso pela volta toda e sempre apertando bem assim, gente, pra ficar bem apertadinho, ó, e sempre puxando bem o ponto pra não ficar largo, ó, eu peguei essa corzinha amarelinha clarinha aqui, porque eu também vou fazer umas florzinhas, ó, e vou colocar assim, sabe, bem delicadinhas, então eu vou dar o acabamento nesse puxa-saco em amarelo clarinho, ó, e eu vou fazer o meu aqui, porque se não, esse aqui demora um pouquinho pra fazer até encher tudo e ficar bem fechadinho, demora, eu já volto com vocês, gente, ó, eu introduzi minha agulhinha aqui, ó, e aqui em cima, ó, eu vou, tô fazendo pontinhos baixos, ó, eu vou pegando naquela alcinha que ficou aqui da dobra, ó, e vou caminhando com pontinhos baixos, ó, só pontinhos baixos, vai pegando na alcinha aqui, que ficou, que nós fizemos pra fazer a dobra, ó, aqui a gente vai colocar os saquinhos, né, e agora eu vou fazer o acabamento todo em amarelo clarinho, ó, agora aqui a gente vai descer pegando dos dois lados, ó, os dois pontos, aqui e o de trás, em cada ponto alto aqui a gente faz dois pontos baixos em cada vãozinho aqui, ó, e agora nós vamos começar a descer aqui, ó, em cada ponto alto em cada espacinho aqui, ó, pode fazer dois pontinhos baixos, ó, e aí ó Í Aqui, nesse último, a gente faz três, pra poder virar. E aí, mais dois aqui, ó. E agora aqui, a gente... e minha peça vem vindo junto. E aqui, ó, em cada ponto alto, um ponto baixo. Em cada espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Gente, eu moro aqui perto da igreja, por isso o sino tá tocando, viu? São seis horas agora, da tarde. E assim, gente, eu vou percorrer... Pela volta toda, ó. Com esse mais clarinho, tá? Aí, depois a gente vai terminar aqui. Vai fazer aqui um cordãozinho de... De correntinhas também. E depois eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês, pra colocar a argolinha. E depois eu vou ensinar vocês a fazer a florzinha, tá? A florzinha é super fácil, essa que eu tô fazendo. Fica... eu acho que fica delicadinha. Então, eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Pessoal, quando vocês estiverem chegando desse lado aqui, ó. Não esqueçam que tem que colocar o bastãozinho, né? A haste e aí sim fechar aqui, tá? Eu precisei cortar um pouquinho do meu, que tava um pouquinho grande. Se não, vocês vão fechar aqui, ó. Aqui ainda não é. Agora aqui, a gente vai fechar pegando os dois lados, pra que o bastão não saia, ó. Ó. Desse lado, quando vocês chegam do lado de cá e tem que colocar o bastãozinho. Fazer mais um aqui, porque aqui é o canto. Introduzo minha agulha aqui no primeiro. Puxo e faço um baixíssimo, ó. Tá vendo? Assim mesmo ele ficou meio grande, mas... Agora, eu vou serrar mais um pouquinho, pessoal. Eu vou desmanchar aqui, ó. Vou serrar mais um pedacinho, senão ele vai ficar muito esticado em cima. Já volto. Pronto, gente. Já serrei mais um pouquinho, porque não tem necessidade dele ficar tão grande. Ele mais é pra dar sustentação mesmo, ó. Ó, agora tá certinho, tá vendo? Agora aqui, eu termino. Aqui fica meio dificinho de pegar, viu, gente? Ó. E aqui, eu pego onde eu comecei e faço um baixíssimo. Agora aqui, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar aqui e vou fazer um baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou vir aqui, ó, na laçadinha. Vou introduzir a agulha e vou fazer um picô. Venho no próximo, na próxima correntinha aqui, ó. Faço um... Dois... Três pontos baixos. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó, introduzo nas duas correntinhas. Passo e faço um picô. Venho aqui na próxima, faço um... Dois... E três pontos baixos. No terceiro ponto baixo, subo um picô. E venho aqui e faço um... Dois... Três pontos baixos. Subo três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas argolinhas e faço um picô. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui é meio dificinho, viu, gente? Por causa da haste. Faço meu segundo ponto alto e meu terceiro... Ponto alto, não, ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó. E faço meu picô. E eu vou fazer por toda essa parte aqui, depois eu volto com vocês. Gente, aqui, ó, eu vou costurar a minha argola... Com pontinhos, ó. Aqui, ó. Eu preferi costurar com a agulha pra ficar mais firme. Agora eu vou voltar aqui pra ficar mais... Perfeito. Olha aqui, se quiser sair. Olha aqui pra ficar mais firme. Ó, Ó, summarização como é muito humano lindo. E aí, acho que... aqui, ó. meu método, não tenho tempo acabado muito ainda. Não tem tempo. Aqui eu posso cortar Ó Como eu não gostei da minha argola Vou colocar algumas florzinhas aqui, ó Umas duas aqui Vou colocar aqui também Mas antes a gente vai fazer o acabamento aqui embaixo também Não pode esquecer Tá? A gente vai introduzir a linha aqui, ó Vai dar um nozinho, que eu gosto do meu nozinho Vamos segurar essas linhas aqui pra já ir fazendo o acabamento E aqui a gente vai fazer pontinhos baixos só Nós vamos fazer a carreirinha toda aqui, ó De pontinhos baixos Não perdendo nenhum pontinho dessa carreira Tá? Eu vou fazer a minha volta toda aqui Depois eu volto com vocês Gente, ó Eu fiz essas três florzinhas aqui, ó Coloquei aqui Coloquei um botãozinho aqui Agora eu vou Fazer essa parte de baixo aqui, ó Aí depois eu vou ensinar vocês a fazer a florzinha Eu já tenho lá no Nossa florzinha no vestidinho que eu fiz infantil Ó, aqui eu tô fazendo um pontinho baixo Pra cada ponto aqui, ó Tá vendo? Aqui tem três Eu coloquei só dois Pra ir diminuindo um pouquinho essa parte de baixo Nesse espacinho aqui das duas correntinhas Eu coloquei um só Aqui, ó Eu coloco Aí já vem aqui Isso é pra diminuir um pouquinho O espaço Ó, agora eu já venho aqui Um espaço de duas correntinhas Já vou lá pro primeiro ponto Venho aqui pro segundo, ó Tá vendo? Eu vou diminuir um pouquinho esse espaço embaixo Apesar que eu vou fechar com um cordãozinho Mas eu quero fechar um pouquinho mais, ó Vem aqui Venho aqui Faço um pontinho baixo Venho no espacinho de duas correntinhas Faço um pontinho baixo Venho no outro Venho aqui no outro No espacinho de duas correntinhas Eu faço um pontinho baixo Venho aqui no outro Ó, vou diminuindo um pouquinho o espacinho embaixo Porque senão fica muito largão Eu vou fazer aqui, pessoal E depois eu volto com vocês Terminei aqui, ó Introduzo minha agulha No primeiro pontinho E aqui, pessoal Eu vou fazer um biquinho assim, ó Subo três correntinhas No mesmo lugar faço um ponto alto No mesmo lugar mais um ponto alto Subo três correntinhas Venho aqui, ó Vou fazer um picôzinho aqui Ó Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos Ó Deixa eu puxar aqui pra soltar um pouquinho de fio Aí eu venho aqui, pessoal Pulo um, dois No terceiro, aqui no vãozinho Eu introduzo minha agulha E faço um ponto baixo Ó Aí eu dou a laçadinha na agulha Eu pulo um, dois Venho aqui no terceiro Faço três pontos altos No mesmo lugar Ó Faço uma, duas, três correntinhas Pego essas duas argolinhas aqui, ó Faço um picô Laçadinha na agulha Venho no mesmo lugar E faço mais três pontinhos altos Pulo um, dois No terceiro Faço um ponto baixo Laçadinha na agulha Pulo um, dois No terceiro Eu venho Vou fazer de novo esse lequinho Com o picôzinho Três pontos altos Três correntinhas Puxo um picôzinho, ó Pego essas duas Laçadinhas Puxo Laçadinha na agulha Venho aqui Faço mais três pontos altos No mesmo lugar Pulo um, dois Venho aqui no terceiro Introduzo minha agulha Faço um ponto baixo Olha que bonitinho Que vai ficando Laçadinha na agulha Pulo um, dois No terceiro ponto baixo Faço de novo E assim, pessoal Eu vou fazer pela volta toda E depois eu volto com vocês Pessoal, o cordãozinho, ó Eu fiz um cordãozinho De correntinhas, ó Eu fiz aqui Oitenta correntinhas E agora, ó Eu tô voltando Fazendo Pontinho baixo, ó O cordãozinho Vai ser só isso Ó Um pontinho baixo Pra cada correntinha De base, ó Vai ficando assim Tá? Eu vou fazer aqui A hora que eu acabar Eu venho mostrar pra vocês Como que eu vou passar Gente, ó O cordãozinho Feito Agora eu coloquei Aqui, ó Um alfinete, né Vou vir aqui Mais ou menos O meinho, ó E vou passando assim, ó Com o alfinete Tá vendo? Já vou endireitando Ó Passei Tiro o alfinetinho aqui Aqui eu puxo Ó Deixo só um pouquinho Aberto, né Pros saquinhos Não escorregar Dou Um nozinho E dou meu lacinho Aqui Gente, olha que gracinha Que ficou Eu adorei Meu puxar saquinho Agora eu vou ensinar Vocês a fazer a florzinha E eu vou colocar Aqui, ó Vou colar ela aqui Gente, pra fazer A florzinha Eu peguei uma Agulha mais fininha, né Porque essa linha É mais fininha Vou fazer a minha Laçadinha inicial Vou puxar E aqui eu vou fazer Seis correntinhas Uma Cinco Uma, duas Três Quatro Cinco Venho aqui na primeira Correntinha Introduzo minha agulha Puxo Faço um baixíssimo Aqui Eu vou subir Três correntinhas Laçadinha na agulha Vou fazer Um ponto alto Normal Aqui eu vou fazer Um ponto alto Duplo Puxo duas Puxo duas E puxo duas Laçadinha na agulha Normal Faço mais um ponto alto Normal Normal Laçadinha na agulha Mais um ponto alto Normal Ó, dou uma puxadinha Aqui e vou puxando Venho aqui, ó Introduzo minha agulha E faço um ponto baixo Subo duas correntinhas Laçadinha na agulha Faço um ponto alto Normal Duas laçadinhas Na agulha Faço um ponto alto Duplo Duplo Puxo duas Puxo duas Laçadinha na agulha Faço um ponto alto Normal Laçadinha na agulha Faço mais um ponto alto Normal Ó, fiz a segunda Pétala Vou sempre dando uma puxadinha Venho aqui Faço um ponto Baixo Subo duas correntinhas Um ponto alto Normal Um ponto alto Duplo Puxo duas Puxo duas Puxo duas E mais dois pontos altos Normal Termino Puxo mais um pouquinho Termino Fazendo um ponto baixo Subo duas Correntinhas Laçadinha na agulha Um ponto Normal Duas laçadinhas Na agulha Um ponto alto Duplo Laçadinha na agulha Um ponto alto Normal Laçadinha na agulha Mais outro Pontinho alto Normal Ó Uma, duas, três, quatro Venho aqui, ó Faço um ponto baixo Subo mais duas Correntinhas Um ponto alto Normal Um ponto alto Duplo Um ponto alto Normal E mais um ponto alto Normal Introduzo minha agulha Aqui Puxo Faço um baixíssimo Corto minha linha Aqui Dou meu nozinho Aqui, ó Puxo bem Ó Ficou Formadinha Vem aqui atrás Ó Pego esses dois Aqui Dou uns dois Três nozinhos Pra ficar bem Firme Ó Corto esse excesso Aqui Tá Agora aqui, ó Eu vou colar Com a minha cola De silicone Tá E vou colar A perolinha Em cima Ou melhor Acho que eu vou Costurar a perolinha Nela Deixa eu ver se eu pego Uma que passa Aqui no buraquinho Da Não Peraí Eu já volto Ó Voltei Eu vou costurar a perolinha Ó Eu introduzo minha agulha Aqui, ó Bem na pontinha Da pétala Eu não dei nó Atrás Passo a agulha Aqui, ó Vem e passo Do outro lado Aqui, ó Ó Puxo Venho aqui Atrás, ó E dou Também uns dois Três nozinhos Um Dois Puxo bem, viu, gente Três Corto também O excesso Ó Bem rentinho Agora Venho aqui E vou colar aqui, ó Põe, ó Colinha de silicone Pode ser qualquer cola, viu, gente Cola pano Qualquer colinha Que vocês tiverem Se vocês quiserem Fazer isso Se quiser deixar só E cola aqui em cima Gente, tá pronto Aqui, ó O meu porta-saquinho Você viu Aproveitei um cabide meu Que tava velho Tava quebrado Na realidade, né, ó Aqui também, gente Vocês podem comprar Uma argolinha De madeira Que tem Ou de acrílico Também É que eu quis aproveitar Porque eu não queria Sair pro centro Então eu fiz, ó Tá aqui Terminadinho Deixa eu dar um acabamentinho Aqui Venho aqui por trás, ó Puxo E dou um nozinho Aí eu venho aqui Já posso cortar Também essa linha E é isso aí, pessoal Fica a dica Dessa Dessa aulinha Simples Mas eu gostei Achei Ficou bem bacaninha Pelo menos Pelo menos meus saquinhos Não vão ficar mais Dentro de saco plástico Feio lá Né? Vai ficar bonitinho Penduradinho na parede Tá? Fica aí essa dica Pra vocês Quem gostou Deixa um joinha aí Quem não é inscrito Se inscrevam E ative o sininho Não esquece de ativar o sininho Porque o sininho Quando eu posto Algum vídeo novo O YouTube avisa vocês Que eu postei Tá bom? Até a próxima Eu agradeço a Deus Por mais essa aula Obrigada a todos E fiquem com Deus